Então, a gente tá aqui no Brasil, aqui em Curitiba, né, na minha hometown, e tô muito feliz de poder voltar a treinar aqui, tô aqui já faz duas semanas, quase três semanas, e a gente tá treinando aqui na UDL, que é a Academia do Shogun, junto com o Dida, né, que é o que tá fundando a equipe dele agora, a Evolução, e ele com o Serginho Moraes, e o treino tá muito bom, né, eu tô muito feliz de poder estar aqui, fazia muito tempo que eu não treinava aqui em Curitiba, né, desde 2007 que eu treinava aqui, e o nível da rapaziada tá muito bom, tem novos atletas, os caras estão, são os alunos que estão vindo agora, são os lutadores aqui do Brasil, e tô muito feliz, graças a Deus tá sendo bem legal ficar aqui esse período. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. É um cara que foi o último campeão antes do Anderson, é um cara alto, um cara grande. A gente já lutou na UFC 99 lá na Alemanha, a gente fez a luta da noite nessa nossa oportunidade. Espero que a gente consiga aqui também fazer a luta da noite, fazer uma boa apresentação, fazer com que os fãs sintam a vibração de ver uma luta do Silva ao vivo. Mal posso esperar para sentir a energia do pessoal. Nunca fui para Minas, mal posso esperar para chegar lá, para sentir o carinho do pessoal e a força do povo brasileiro. Eu estou muito feliz, é um sonho que eu estou realizando, o Atlético está bem realizado em relação à minha carreira. Eu já fui considerado o melhor do mundo durante muitos anos, tenho muitas lutas boas, tenho os melhores atletas do mundo, estou lutando nos melhores eventos do mundo, graças a Deus, já há um bom tempo. E agora eu vou fazer o meio-evento no melhor evento do mundo. Então isso para mim é no meu país, é a realização de um sonho. Eu não poderia ficar sem mostrar o trabalho aqui, a gente vai passar no canal aberto aqui no Brasil, um dos cinco maiores canais de televisão do mundo, a Rede Globo. E para quem é aqui do Brasil, realmente é algo grandioso. E para mim em especial é a realização do sonho, ter uma luta passada num canal tão bom e para tanta gente e aqui no Brasil. Estou muito feliz de poder estar participando desse UFC 147 e fazer o meio-evento no UFC 147. E para mim em especial é o meio-evento no UFC 147 e fazer o meio-evento no UFC 147.